Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor esteja sobre as suas vidas no dia de hoje. Para que Deus seja louvado e engrandecido, eu determino em nome de Jesus um dia de vitórias para a sua vida. Que Deus possa cuidar de você em todas as situações que tiver que enfrentar. Cuide de sua saúde, de sua mente, dos seus pensamentos. Cuide de você no trabalho, em alguma viagem, onde quer que você esteja. A cada manhã, temos motivos para louvar a Deus e agradecer pela sua graça e misericórdia nas nossas vidas. Devemos encarar cada novo dia como uma bênção e uma dádiva do nosso Criador. Assim, devemos aprender a começar cada dia entregando tudo nas mãos de Deus. Eu deixo este versículo para hoje, Salmos capítulo 143, versículo 8. Diz assim, Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Confiamos em ti, Senhor. Obrigado por estar ao nosso lado nesta jornada, guiando nossos caminhos, nos protegendo e nos guardando. Vamos orar. Grandioso Deus, Deus maravilhoso, Pai querido, o mundo nos mostra todos os dias os desafios que teremos pela frente. Desde a saída de nossas casas até a sua volta, muita coisa acontece. Precisamos estar protegidos por ti. Precisamos da sua proteção para guardar as nossas vidas, afastando de nós o pecado, tirando todos os maus pensamentos, afastando de nós, Senhor, as pessoas que nos desejam mal, que por algum motivo demonstram inveja, nos perseguem. Nos afastem, em nome de Jesus, dessas pessoas, das tentações da carne, da vida, dos desejos que não agradam a ti. Cuida de nossos corações, cuide de nossa saúde. Proteja minha família, filhos. Obrigado pelo amanhecer, pela refeição, pelo trabalho, pela motivação de podermos continuar de pé lutando pela vida. Coloco nas suas mãos todos os desafios do dia de hoje, tudo aquilo que está sobre a minha vida, independente do que seja, principalmente quando nos afeta fisicamente. Porque precisamos de ti, Jesus. Temos uma longa caminhada, e não conseguimos vencer sem que o Senhor esteja conosco. O Senhor Jesus disse em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então, meu Deus, é exatamente isso que te pedimos. Deus, fique conosco, não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, Senhor. Tire todo o momento de tristeza, que insiste em nos abater. Nos fortalece, Senhor. Nos ajude, nos sustenta nessa vida, para que possamos seguir em frente. Restaure tudo em mim, Senhor. Quero te amar mais a cada dia. Dá-me paciência, humildade, generosidade. Dá-me, Senhor, o que eu não sei te pedir, e tu sabes do que eu preciso. Dá-me um coração puro, um espírito reto, e ouvidos atentos. Ó, meu Deus, limpe a minha mente, limpe os meus pensamentos. Que eu esteja sempre pronto para fazer a tua vontade. Derrama, Senhor, a tua graça sobre todos os que estão conosco nesta corrente de oração. Precisamos do teu amor, precisamos da tua vontade, Senhor. Ó, meu Deus, me faça uma pessoa cada vez melhor, mais consciente, mais grato, mais grata. A cada novo dia, eu só tenho motivos para te agradecer, meu Deus. Ó, Pai querido, eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor, cuida da minha vida, cuida da vida de quem está conosco nesta corrente de oração. Eu coloco nesta oração todos aqueles que se encontram hospitalizados e peço a Deus que visite todos os doentes. Conforta, Senhor, devolva a saúde a todos, meu Deus. Cure, derrame teu sangue sobre essas vidas, que todos possam ficar curados para a tua glória. Também peço o seu cuidado, a sua proteção, para aqueles que estão em busca de um novo emprego. Senhor, cuide de cada um, colocando descanso nos seus corações e que o novo emprego possa chegar o mais rápido possível. Também peço o seu cuidado, a sua proteção, para aqueles que estão em busca de um novo emprego. Senhor, cuide de cada um, colocando descanso nos seus corações e que o novo emprego possa chegar o mais rápido possível. Que o seu dia seja de bênçãos, não importa o tamanho da sua batalha, de sua vitória, Deus é contigo no dia de hoje. Senhor Jesus, coloque tuas mãos em nossas cabeças, nos proteja, nos guarde, Senhor. Cuida de cada um de nós. Compartilhe essa oração, envie para amigos e familiares no WhatsApp e siga Orar Todo Dia no YouTube. Entre em nossa página, clica em Inscrever-se, depois você clica no sininho e clica em Todas. Em nome de Jesus, o dia de hoje será um dia de bênçãos, um dia de vitórias. Fique na paz, em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta, se assim Deus permitir. Fique na paz e até amanhã.